Oi, oi, oi! Eu tô aqui pra mais um Swats. Dessa vez eu vou mostrar a coleção Nudes Reais da Colorama. Vamos lá? Começando pelo Plena, esse esmalte rosadinho lindo. Eu achei que ele ia ser o O pra passar, mas ele me surpreendeu positivamente. Foram duas camadas e a cobertura dele é bem legal. Achei linda essa cor. Já o sem retoque, ele é mais puxado pro bege mesmo, pro marrom. Sabe quando você pinga café no leite? Ou fica aquela corzinha de doce de leite, bem clarinha? É o sem retoque. Foram duas camadas, a cobertura dele também tá bem legal. Claro, bem fácil de limpar, né? E eu achei que ele ficou bem próximo do meu tom de pele. Já o Explícita, ele não é tão cremoso como os outros, mas ele cobre perfeitamente com duas camadas. Eu achei a cor dele bem chique também, bem bonita, bem cara de inverno, sabe? E eu adorei a cor dele também. Aliás, eu gostei da coleção toda. Fiquei morrendo de dó de tirar eles depois das fotos. Já o Nui Crua tem aquela cor, sabe? De leite achocolatado, o famoso todinho. Então. E ele cobriu também com duas camadas, o vidro dele é maravilhoso. E como vocês podem perceber, ele fica mais escuro nas unhas do que parece no vidrinho. E o Assumida, aproveitando essa comparação que eu tô fazendo com comida, ele tem cor de chocolate ao leite. Ele é muito lindo, duas camadas também, brilho maravilhoso. A limpeza dele é tranquila, apesar de ser escuro. E ele também fica um pouquinho mais escuro do que no vidrinho, tá? Já o Acordei Assim, ele é tão, tão escuro que ele pode ser confundido facilmente com esmalte preto. Ele tem a cor de chocolate 70%, amargo, sabe? Ele fica também mais escuro nas unhas do que no vidrinho. Eu achei essa cor linda. Duas camadinhas também, a fórmula maravilhosa. E a limpeza foi tranquila. Gente, e essa é a coleção Nudes Reais da Colorama. Se você gostou dos Swats, se você gosta desses Swats, rapidinho que eu faço por aqui, não esquece de curtir, se inscrever, que isso é muito importante pra mim, tá? No blog tem mais informações, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E é isso. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho